Falei no primeiro bloco que a Chape era a quarta colocada, não, é a quinta colocada na Série B. E na Série C, Criciúma e Brusque entram em campo no domingo. O Criciúma vai até Erechim, no Rio Grande do Sul, enfrentar o Ipiranga. O time do técnico Roberto Cavallo ainda não perdeu na competição. E é o único clube invicto na terceira divisão. São duas vitórias e três empates. Ainda com o jogo atrasado pela quarta rodada contra a Tombense, o Tigre ocupa a quinta posição na tabela. E tem com o Ipiranga uma briga direta para voltar ao G4 do Grupo B. Ipiranga e Criciúma se enfrentam domingo, às quatro horas da tarde. No mesmo horário, Brusque recebe o Tombense no Augusto Bauer. E depois de perder para a Chapecoense na decisão do Campeonato Catarinense, ir para o Ceará na partida de ida da quarta fase da Copa do Brasil. O quadricolor quer virar a chave, focar na terceira divisão e reencontrar a vitória. O Brusque lidera o Grupo B com 12 pontos, mesmo com um jogo a menos contra o Londrina. São quatro vitórias e apenas uma derrota na competição. E a Série D começa amanhã para 64 times que vão em busca do acesso à terceira divisão. A Série D do Brasileiro está cheia de clubes catarinenses na briga para subir. A quarta divisão do Campeonato Brasileiro 2020 tem três times catarinenses e no mesmo grupo. Marcílio Dias, Joinville e Tubarão dão início à batalha para subir a Série C, já neste final de semana. O Joinville joga contra o Novo Horizontino neste sábado, às cinco da tarde, na Arena Joinville. Eu acredito que é um grupo vencedor, que é um grupo que está buscando coisas melhores e vai buscar durante a competição. O Marcílio Dias vai ao Rio Grande do Sul enfrentar o Pelotas neste sábado, às três horas da tarde, no estádio Boca do Lobo. Mesmo fora de casa, é confiança total nos três pontos na estreia. É um jogo difícil, é uma estreia para ambos. Fora de casa, a gente sabe que é um jogo que vai ser decidido em detalhes. Estaremos preparados para fazer uma grande partida. No domingo, o Tubarão recebe o São Luís do Rio Grande do Sul no estádio Domingos Gonzalez, às quatro da tarde. O time do sul do estado chega sonhando alto. A gente sempre sonha com o título. Não adianta a gente pensar no acesso e a gente não vencer o São Luís ou não iniciar bem uma competição. A Série D tem oito chaves com oito times em cada. Um com jogo de ida e volta dentro dos grupos. E os quatro melhores de cada grupo, aí classificam a segunda fase que começa o mata-mata. A Série D encerra em fevereiro de 2021. E olha só, a Liga Mundial de Surf vai promover uma competição aqui no Brasil com formato inédito. Um formato único, onda do bem, como foi batizado pela WCL, vai ser realizado durante a noite e vai contar com um cenário repleto de cores e luzes neon. Inclusive com as imagens das pranchas iluminadas com LED no mar. Quinze dos melhores surfistas brasileiros e mais dez celebridades vão participar do evento. O onda do bem vai ajudar a reviver a emoção do surf competitivo, já que todas as etapas do calendário do circuito mundial foram canceladas este ano. Entre os surfistas profissionais, Florianópolis já tem seus representantes. Um deles é o campeão mundial júnior de 2019, Lucas Vicente. Eu fui convidado para participar do campeonato da WCL em Onda do Bem. Estou bem empolgado, quero dar o meu melhor, poder mostrar um pouco do meu surf, um pouco do que eu vim treinando nesse tempo aí, que está tudo parado. Além de Lucas, Iago Dora também já confirmou presença. O Onda do Bem faz parte do WCL Countdown. Uma série de torneios regionais que está acontecendo em todos os continentes para trazer a ação do surf competitivo durante esse período em que as viagens internacionais estão restritas por conta da Covid-19. A praia onde o torneio vai ser disputado não vai ser divulgado pela WCL para evitar a presença do público. Mas a competição vai ter transmissão online no site da Liga Mundial, que começa nesta sexta-feira, a partir das 4 horas da tarde. Além disso, os interessados vão poder fazer doações por meio de um QR Code, exibido durante a transmissão. E olha só, temos novidade na tela da Band. A partir de hoje, vocês vão poder conferir aqui na Band o campeonato alemão e também o campeonato italiano. E no domingo começa o show do esporte a partir das 10 horas da manhã. E eu espero vocês na segunda-feira, meio de 30. Tchau, tchau!